Olá pessoal, hoje eu vim aqui agradecer vocês hoje aos meus mil inscritos no canal aí desde já quero agradecer a vocês todos aí de coração mesmo que Deus abençoe vocês, que ilumine o passo de vocês aí e agradeço porque vocês tem me ajudado aí aí eu cheguei aos mil inscritos aí, obrigado por vocês terem assistido meus vídeos aí não sei se responderam todas as expectativas né mas é uma coisa que a gente faz para tentar ajudar o próximo então agradeço a vocês de coração né então que Deus abençoe vocês né e vamos lá, eu tenho mais um vídeozinho pequenininho aí para mostrar aí para vocês aí então desde já quero agradecer a vocês todos por assistir os meus vídeos se inscrever no meu canal, deixa seu like virar né e que Deus abençoe vocês todos viu de coração, vocês estão aqui do lado esquerdo do meu peito obrigado até a próxima, se Deus quiser vai rolar o vídeozinho aí, o passo a passo aí mais ou menos aí, só para deixar um comentáriozinho aí obrigado por tudo bom aí pessoal bom dia para todos aí aqui é o Domingos Dodó né vocês já conhecem aí do canal aí estamos filetando um filetozinho aqui de 2 milímetros né para fazer os varalzinho varalzinho pet mostrar a vocês aqui mais ou menos na maquininha aqui ok Mostrando uma coisa importante aqui, ó Aqui tá, ó Meu pedestalzinho, ó Na hora que eu piso nele lá Acione ele lá no pé Eu uso ele no pé Tá vendo? Vou colocar no chão Tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó Vamos lá Beleza, meus amigos? É o filetadorzinho aí, ó Da hora Show de bola Até mais, se Deus quiser Vou fazer um videozinho aí depois pra nós, viu?